Música Olá pessoal, começa agora mais um Drops da UCPEL. Segue comigo para ficar por dentro dos destaques da Universidade nesta semana. Os papas Paulo VI e Francisco inspirarão os debates da Semana Teológica aqui da UCPEL. O evento começa nesta segunda-feira, às 7h30 da noite, na sala 403C. Dialogar com o mundo moderno será um dos focos da atividade. Os interessados devem se inscrever gratuitamente na página do evento no Facebook. Professores dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Psicologia realizarão ações em alusão ao Setembro Amarelo. A proposta idealizada em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante é levar as atividades também para fora da Universidade. Ações de sensibilização serão realizadas no Shopping Pelotas, na Praça Coronel Pedro Osório e no Hospital Universitário da UCPEL. Começa nesta semana também a Semana Acadêmica do Curso de Farmácia. As diversas possibilidades de atuação do farmacêutico serão abordadas a partir desta segunda-feira. As atividades serão realizadas no Auditório da UCPEL e são abertas a alunos de outras instituições. As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Saguão do Campo Zoom. A Eficiobra, incubada do SimSul da UCPEL, foi selecionada para a segunda fase do programa Centelha RS. A ideia da startup é utilizar a tecnologia BIM em reformas rápidas, visando a redução de tempo e de custos. O Centelha RS é voltado ao estímulo do empreendedorismo inovador no Estado e premiará o vencedor com suporte financeiro para o desenvolvimento do projeto. O Drops do UCPEL fica por aqui. Se quiser saber mais informações da Católica, vai lá no site ucpel.edu.br E segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter, através do arroba UCPEL. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto